Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz pro Gael e pro Samuel, uma loja que eu super recomendo. Eu vou deixar o Instagram dela passando aqui embaixo. Ela teria JJ Baby aqui da minha cidade, mas eles enviam por Sedex, né? Gente, eu vou mostrar pra vocês e vocês vão conferir junto comigo. Eles estão fazendo um live uma vez por semana, quase todas as semanas, e eles fazem e jogam promoção na live. Então você só compra na live por esses preços que eu vou mostrar pra vocês. São 50%, 70% até 80% de desconto. E muitas vezes são peças de marca, sapatos de marca, por um preço muito bom. Gente, eu comprei sapatinho da Clint, 70 e poucos, por 20 reais. Roupas da Polo por 20, 30 reais. Não é público, tá gente? Eu só tô aqui compartilhando com vocês, porque eu acho que super vale a pena. Até pra quem não mora aqui em Caraguá, super vale a pena, porque eles enviam, eles cotam preço. Então sai um preço super em conta pra vocês no frete. Por ser peças de qualidade, né? De marca. E por um preço muito bom, eu acho que super vale a pena. E como eu sou mamãe e amo um desconto, é comprar coisas boas pro meu filho com preço super acessível. Tô compartilhando com vocês. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o curtir aqui embaixo pra me ajudar. Compartilha esse vídeo com as mãezinhas que vocês conhecem, as gestantes. Compartilha também com as amigas aí, pra ficar de dica, pra elas dar de presente também, presentear o baby de vocês. E é isso, vamos pro vídeo. Ah gente, esqueci de falar. Antes de começar o vídeo, se vocês forem lá participar da live no Instagram, lá da Ateliê J1JB, ou chamar no WhatsApp, fala que vocês veem pelo canal da Ingrid pra me dar uma forcinha também. Será que eu sou notada? E consiga também algum patrocínio aí, quem sabe, né? Ó gente, já se comprei aqui, vou começar pelas blusas. Ó, olha pra vocês verem. Essa daqui é da Polo, de marca, ó gente. É, não tem preço que era antes. E tá escrito só na, tá... Elas falam só na live. Eu esqueci, mas era 60 e poucos, ou 80 e poucos, por 20 reais. Saiu por 20 reais essa daqui. É, que tamanho? Tamanho 14, ó. Eu já comprei tamanho grande pro meu filho, pra deixar guardado, porque esse preço tá muito bom, né? Então eu já deixei pra deixar em estoque pra ele, porque a numeração dele saiu rapidinho na live. E assim, você tá assistindo, e aí a pessoa já vê, já fala o que quer, e elas já reservam pra pessoa, pra primeira pessoa que falar, entendeu? Ó, esse aqui também, é dessa marca aqui, ó. Alakazum. Tamanho 12, ó. Esse daqui é de tamanho um pouquinho menor, mas o tamanho ainda fica grande nele. Ele usa tamanho 8, tamanho 10, sabe? Então o próximo inverno, esse aqui já serve nele. Então, né, dá pra guardar, gente. Por 20 reais também, viu? Ó, esse detalhinho aqui parece que tem outra blusinha por baixo, sabe? Esse detalhinho aqui também da marca, ó. Achei bem bonitinha. E essa azul aqui, que tá o preço aqui, ó. 58,90 por 20 reais. Aí a outra é essa daqui, ó. Essa preta. Deixa eu abrir aqui pra vocês, que eu tô com uma mão só gravando aqui, viu? Por isso que tá complicado esse vídeo. Achei bem bonita também, ó. Essa é a cabela. Ela é tamanho... Deixa eu ver o tamanho agora. Tamanho 12. Se eu não me engano, achei aqui, ó. Tamanho 12, tá vendo? É dessa marca aqui, que eu não vou saber falar, não. Ó. Bem bonita também. Aí aqui tem tipo uma camocinha, sabe? Grandinha também, ó. Também por 20 reais. As blusas foram todas 20. Aí tinha um monte de calça, esse moletom, assim, ó. Com elástico no punho, que eu acho a coisa mais maravilhosa, assim, pra ele. Que fica bem bonitinha no corpo. Aí essa daqui, acho que foi tamanho 8. Foi essa que eu consegui pegar no tamanho dele. Ainda achei um tamanho grande, ó. Vai dar pra usar bastante, se Deus quiser. Porque ele tá crescendo muito. Essa daqui foi... Se não me engano, foi 15 ou foi 20 reais? Esqueci, gente. Ou foi 15 ou foi 20. E essa daqui, ó. Também já peguei bem maior, essa que ele tá usando. Também é da Polo, ó. Essa daqui, acho que se não me engano, tava de 90 reais por 30 reais, ó. Cadê o tamanho dela? Eu sei que eu peguei tamanho grande, mas eu não lembro que tamanho que é, não. Acho que é tamanho 12 ou 14. Não tá marcando aqui. Ih, eu esqueci. Aí vem com esse cintinho, ó. Bem bonita até aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ampliar aqui pra vocês verem, ó. Bem bonita. É um tecidinho bem gostoso, sabe? Não é aquele jeans duro. Acho que não chega a ser um jeans. É um tecidinho bem gostoso, ó. Aí atrás tem os bolsos, né? Dois bolsos. Viu verdade? Não é bolso falso, não. E esse cintinho que vem. Então, assim, super vale a pena, gente. São peças, assim, de marca, de qualidade, sabe? Que com preços na metade do preço, ou até menos na metade do preço. Então, super indico pra vocês. Vão lá, correm lá e falem que vocês veem pelo canal da Ingrid Rodrigues. Que sempre compra com elas. Ela já me conhece. Olha, gente. Agora, esses daqui foi em outra live. Essa daqui é uma blusinha mais simples, ó. De usar em casa. Mas olha o preço. Paguei R$5,00 nessas blusinhas aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Também é tamanho 12, ó. Vai ficar um pouquinho grande nele. No Samuel. Eu comprei pro Samuel. Mas no próximo inverno já tá servindo de boa. Ó, tem o elásticozinho aqui no punho, ó. Aí é desse desenho. Aí eu comprei essa, dessa cor. Aí eu comprei essa, bem parecida a cor, ó. Ó, as duas tonalidades bem parecidas. Todas são tamanho 12. E todas essas aqui que eu vou mostrar pra vocês, eu paguei R$5,00 em cada. Eu comprei três, ó. Tamanho 12 aí com esse desenho. E essa outra aqui mais escurinha, ó. Ó, tamanho 12 também, ó. E todas com o elástico aqui no punho. Então eu paguei R$15,00 nas três, né. R$5,00 em cada. Eu comprei três blusinhas. Saiu por R$15,00 as três. Gente, esse preço a gente encontra em brechó, né. R$5,00 a peça. E olha lá ainda. Então, é... Nova por esse preço. Eu achei super em conta. Bom, gente. Agora vamos pros sapatos. Vocês vão amar. Da Clean. Comprei dois da Clean. E esse da Camin. Gente, coisinha mais linda. Ó. Vocês nem vão acreditar o preço. Olha esse daqui que fofura, gente. Olha que coisa mais linda. Esse daqui eu já comprei um tamanho maior. Eu tava no 24. E olha o preço que tava. R$75,90. Sabe quanto saiu pra mim? Por R$20,00. Cada um sai por R$20,00. Deixa eu explicar pra vocês. É o par que tava saindo R$25,00. E você comprando dois par. Dois par. Saia por R$20,00 cada. Eu comprei três aqui que vocês estão vendo. E a minha prima comprou um. Então, quatro. Aí saiu R$40,00, né. Dois par. Quarenta. E mais dois par. Quarenta. R$80,00 os quatro par. Alto. Pra vocês entenderem. Então, tava compensando mais você comprar dois par. Porque saia R$20,00 cada par. Um par só R$25,00. Outro sapatinho aqui, ó. Esse não é da Clean. É dessa marca aqui. Camin. Que eu mostrei pra vocês. Mas também achei a coisinha mais linda, ó. Olha que fofinho, gente. Super bonitinho, né. Esse daqui eu já comprei um tamanho um pouquinho menor. O tamanho que ele tá usando agora, na verdade, é tamanho R$22,00. E olha o preço, gente. R$52,90 por R$20,00. Bom, e por último, essa sandalinha aqui da Clean, ó. Gente, achei a coisinha mais fofa, olha. Esse aqui também peguei tamanho maior, ó. R$24,00. Porque a R$22,00 o tamanho dele já tinha saído. Aqui na live é assim, gente. Vocês tem que comprar na live, durante a live. Quem falar primeiro, eles reservam. E aí fica pra pessoa, entendeu? É, ó. R$56,00 saiu por R$20,00. R$20,00, né. Era pra ser R$25,00. Mas como eu comprei dois, aí saiu por R$20,00. Olha que coisa fofa, gente. Muito lindinho, né. E super confortável, ó. Bom, gente. Então é isso. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. É super indico pra vocês. Acho que vale super a pena. Vocês viram as peças aí que eu comprei. São peças de marca, de qualidade, com preço muito acessível. A gente não consegue encontrar, né, em qualquer lugar. Então, acho que super vale a pena. Pelo menos vocês ir lá, seguir, conhecer a loja. É super confiável. Vocês vão ver se vocês participaram de alguma live no Instagram. Que elas enviam pra outros lugares. Já tem outras meninas que participam da live. Que são do Espírito Santo, Santa Catarina. De vários lugares do Brasil. E elas enviam, sabe. É super confiável. Você reserva a peça. Porque tem que ser só por Pix, né. Por dinheiro ou Pix. Então, durante a live só recebe dinheiro. Não passa cartão de crédito. Então, você reserva. Paga. Faz Pix. E elas reservam pra vocês. E você pode ir guardando também uma quantidade. Depois elas enviar tudo junto. Ou enviar a quantidade que vocês quiserem. Isso fica super em conta. O frete. Então, acho que super vale a pena pra vocês mamães. Dar uma olhadinha lá no Instagram delas. Conversar com elas. E é isso, gente. Se vocês não deixaram o curtir no começo do vídeo. Deixem o curtir aqui embaixo. Que isso me ajuda bastante. Comentem o que vocês acharam. Se vocês acham que tá valendo a pena. Compartilhem esse vídeo. Com as mãezinhas que vocês conhecem. Gestantes, trincantes. Como eu já falei. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.